um bichinho para ele de boca né de dente agora a gente vai fazer a prof vai cantar a música do sítio do seu Lobato e vocês também que esse é o galo esse é o pintinho esse é o pato e esse é o gatinho aí a gente vai cantando tá posso começar sim tinha um sítio e nesse sítio tinha um era piu 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 pra cá era piu 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 pra lá era piu 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 pra todo lado ia ia o seu Lobato tinha um sítio ia ia o e nesse sítio tinha um gatinho ia ia o era piu 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 pra cá era piu 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 pra lá Era miau, miau, miau pra todo lado. Ia, ia, ô. Agora, esse é difícil. Isso, ó. Qual será agora? Seu lobato tinha um sítio. Ia, ia, ô. Qual que é o animal? E nesse sítio tinha uma ovelha. Eu sei. Ia, ia, ô. Como é que a ovelha faz? Bé, é, era bê pra cá. Era bê, bê, bê pra lá. Era bê, bê, bê pra todo lado. Ia, ia, ô. Agora, esse é meio difícil, hein? Olha só. Seu lobato tinha um sítio. Ia, ia, ô. E nesse sítio tinha o quê? Um pato. Um pato. Era quai, quai, quai pra cá. Era quai, quai, quai pra lá. Era quai, quai, quai pra todo lado. Ia, ia, ô. E agora? Que música vocês querem cantar? Ai, acai. Qual, Lulu? Bilha, brilha. Ai, não. Fala alto. Bilha, bilha. Bilha, brilha. Vamos cantar com a Lulu, já tem um. Brilha, brilha, estrelinha, minha velha. Quero ver de você. Quero ver de você. Brilha. Vamos, pelo céu e pelo ar, no alto. Tudo bem, me encontrei. Essa parte, essa parte, a última parte, eu nunca me encontrei. Brilha, brilha, estrelinha, minha velha. Você brilha, quero ver você brilha. E você, Caio? Que música você quer cantar? A letra. Qual? Caio? Caio? Ah, lecrim dourado. A letra. Quem já foi do campo? Foi meu amor. A flor do campo é o alecrim. E você livre a sua música Está a rua Focinha Eu mando Para o meu amor Focinha 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 Para o meu amor Focinha Ai, adoro essa música Ele faz sempre o poupurrido A letrinha ele vai Para essa Ai, gente Posso contar uma historinha Para vocês? Essa historinha vocês podem fazer Aí na casa de vocês Porque a gente vai fazer Vai contar E desenhar ao mesmo tempo Olha só Como é que começa essa historinha Era uma vez Mas tem que pegar a folhinha e o lápis, tá? Era uma vez Que o menino Que foi no mercado Para a sua mamãe A mamãe fez uma lista De compra enorme Chegou lá no mercado Sabe o que ele comprou primeiro? O tal As azeitonas pretas Olha lá É assim a azeitona preta? Não Estão conseguindo ver? Não Tem que pegar a folha Filha O desenho que a Prof está fazendo Não é a Prof É o desenho A Prof sumiu É a Prof Travou a Prof Travou a Prof Aí, voltou Voltou? 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 Voltou, Lulu? Ó, então o menino foi no mercado Comprou duas azeitonas Uma fatia de melancia E uma banana Sabe o que ele fez? Colocou tudo em um pacote Quando ele percebeu Que ele tinha esquecido De comprar os ovos Quando ele estava saindo do mercado Ele notou que ele não tinha comprado fósforo Só que ele não tinha dinheiro Para comprar uma caixa Aí ele comprou vários palitos de fósforo Olha lá Vários palitinhos Olha quanto fósforo O que ele comprou E ainda no final Não ficou com tudo em mim Agora sim E ainda no final Comprou uma fatia de queijo Voltou e voltou para casa Bem feliz Olha a cara dele de feliz Com tudo que ele tinha comprado Estão vendo? Sim Depois eu quero que vocês façam em casa Esse desenho É bem fácil O pacote A banana A melancia A azeitona Ovo E palito Viu como é fácil? Bate uma Olha só Olívia Esse sol E onde tu dá Tá deixando todo mundo assim Com vontade de ir no sol É com a minha conta É com a minha conta A profissão com você GT1 A profissão A profissão vai fazer uma foto E vai deixar ali para vocês Para vocês fazerem um desenho depois Tá? Tá Combinado? Boa ideia Boa ideia Tem várias historinhas Que a gente consegue fazer desenhando Várias historinhas E essa é uma das Uma das que eu considero mais bonitinha É mais fácil de fazer Que tem umas que é tanto desenho Que eu também não consigo GT1 Vamos contar mais uma musiquinha? Sim, fala Sim Qual? Sim Me conta Escolhe uma, Caio Dá chapéuzinho Como é que é? Música da Chapéuzinho Canta para nós, Lívia Vai cantar alguém Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Vá cantar alguém Levai-se De todas E cala Vos 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 Ela mora longe, para mim não é deserto, e o globo mal fica aqui por perto, mas a gente está rindo, Ela mora longe, e a minha mamãezinha, e o globo mal fica aqui por perto. Ah, adorei! Ah, adorei essa música! Gente, vocês estão fazendo as atividades? Conta para mim! Sim! Eu já vi a receita do bolo de banana, mas ainda não fiz, ainda não fiz! Ainda não fiz! Eu vou fazer hoje, hoje é ideal, né? A gente fazia quando a minha filha era pequena, nossa... O açúcar mascavo, assim, não dá aquela sujeira, né? Mas é muito bom! Ô, gente, e olha só! Vocês lembram da história do Seu Mané e do Seu José? Lembra? Da história com a mãozinha? Então tá, continue ensaiando, tá? Continue ensaiando que a gente vai fazer várias vezes a história do Seu José e do Seu Mané, e dos passarinhos. Lembram da história dos passarinhos? Lembram? Sim! Paula! A peteca, gente! E a peteca, gente? Me conta! A peteca a gente fez, né? Ah, é? A peteca é bom para brincar, né? É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! Muito lindo! Ele adora a montanha! Viu a montanha? E a do passarinho também? É a montanha! É a montanha! Uhum! Mas a minha preferida agora é a do Galo Gripado! É a do Galo Gripado! Ai! Que aqui em casa eles também estão congelados, andam de fiscal, e em casa é a mesma coisa! Essa tá boa para reprisar hoje, viu? Muito! Muito! Gente, só muda a idade! É a mesma coisa! Gente, vamos cantar mais uma música para a gente encerrar! Escolhe uma música! Escolhe uma música! Ah lá, a Lulu vai escolher uma música para você cantar! Não ouvi! Não ouvi! Não ouvi! E qual é a música! Obolacinha! 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 Fazendo chocolate-d Qua numa chifra! A mamãe é... O P baile pôde pernade fobada e nariz com pica pau! Tem que aparecer Gente Vamos ver semana que vem de novo? Tá sim Vamos Então tá, tô com muita saudade De todos vocês Se cuidem Abre as mãos Não ponha o gelado Não toma gelado Não toma gelado Usem máscara A gente só vai tomar banho de lagoa Olha só Onde é que elas estão Mostra, Ravinha Ah, meu Deus Com sol ainda Com sol Eu morava ali fácil Olha o céu limpinho Eu morava ali fácil Fácil Gente, vocês querem cantar mais Vamos terminar com o jacaré Fá passear lá na lagoa? Vamos, Lívia Vamos Então O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa Foi por aqui Foi por ali Por aqui Foi por ali Aí Ele parou Olho Parou Viu o peixinho Olhou Abriu a boca E Não pegou Viu o peixinho Viu o peixinho O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa Foi por ali Foi por ali Agora vem pra cá Foi por ali Foi por ali Aí Ele parou Parou Olhou Olhou Viu o peixinho Abriu o peixinho Abriu a boca E Não pegou Não pegou Sabe o que que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa Vou perder o rato No final Por ali Por ali Foi por ali Foi por ali Aí Ele parou Olhou Olhou Viu o peixinho Viu o peixinho Abriu a boca E Pegou o peixinho Não pegou E ele ficou com a barriga Descidou Ficou com a barriga Descidou Sabe o que que o jacaré fez? O jacaré já foi embora da lagoa O jacaré já foi embora da lagoa E pra onde que o jacaré foi? Descansar Descansar Foi dormir Gente, foi muito bom ver vocês Gente, foi muito bom ver vocês Muita saudade, tá? Semana que vem a gente se fala de novo Beijo Beijo Beijo, mamães Tchau 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 Tchau, gente Se cuidem É aqui, ó Tchau Tchau Tchau